Epa, rei! Minha sã, minha sã, minha mãe Minha sã, venha nos ajudar Estou pedindo proteção pra nós Minha sã, vem com a nossa voz Eu trago a porta, eu quero agradar Minha sã, minha mãe, sei que ela vai ajudar Barria, eu vim pedir proteção Confio em mim, orixá Barria, eu vim pedir proteção Confio em mim, orixá Estou aqui, minha mãe Agora eu vim me ofertar E a sua, minha mãe Você vai me abençoar Barria, eu vim pedir proteção Amei a falange do mal Barria, eu vim pedir proteção Amei a falange do mal Minha sã, minha sã, minha mãe Minha sã, venha nos ajudar Estou pedindo proteção pra nós Minha sã, limpa a nossa voz Minha sã, minha sã, minha mãe Minha sã, venha nos ajudar Estou pedindo proteção pra nós Minha sã, limpa a nossa voz Eu trago a nossa voz Eu quero agradar Minha sã, minha mãe Sei que ela vai ajudar Barria, eu vim pedir proteção Confio em mim, orixá Barria, eu vim pedir proteção Confio em mim, orixá Estou aqui, minha mãe A rosa eu vim pedir Ele vai ajudar E essa é minha mãe Ser pedindo proteção Alm Eggs